do Sporting, o Tiago Rodrigues até troca de avançado por avançado vai entrar do Paulo Paulo Rodrigues entra na minha equipa para fazer o lançamento, o Salo Costa tem a bola nas mãos lançou para o Matheus, de primeira para a esquerda para o Paulo Rodrigues da linha final para cruzar, pode cruzar na linha do Sporting, ali um, da tira para a Boisa grande golo grande golo do Bernardo Souza de cabeça cruzamento ótimo na esquerda a bola foi para a entrada da canária Bernardo Souza estava lá de cabeça, desviou a bola dentro, fez balançar a rede, manda a rede balança pela cara para o Sporting 3, 0 Bernardo Souza fez o golo aos 3 minutos e meio da segunda parte o 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Obrigado.